Você já pensou se a vida fosse uma foto? Uma não, várias. Já pensou em eliminar as coisas chatas da vida e ir direto ao ponto? Como seria bom selecionar os momentos felizes e jogar fora os momentos tristes? Até as coisas mais comuns da sua rotina se tornariam momentos incríveis. Seria fenomenal ter super poderes. Mas pensando bem, você é responsável pelos momentos que tem, pois são consequências de suas escolhas. Mia, 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 mia. E não seria jogando os momentos ruins fora que isso ajudaria. Tudo depende de aonde você coloca o seu foco. E é claro que não existem garantias ou formas para que tudo funcione. Então, como saber qual caminho certo a seguir? Isso eu não sei. Por isso, temos que arriscar confiar em nossa intenção, ter fé e até mesmo contar com a sorte. Acho que esse é o grande lance da vida. E se por algum acaso você se sentir perdido, lembre-se que você não está sozinho. Basta olhar para os lados. Uma coisa é certa, o tempo passa. E quando você estiver olhando o seu velho álbum de fotos, é que você vai saber quais momentos é que realmente valeram a pena. E aí, como vai ser a foto do dia de hoje? E aí, como vai ser a foto do dia? Hoje eu vou, pessoal. E aí, como vai ser?